Estamos num contexto político ideal para esse projeto novo. Em que você tá pensando, papai? Cada um de vocês está aqui porque tem uma contribuição a dar. Como eu posso ajudar, pai? Conhece pessoas da sociedade. Alguns ricos filhinhos de papai que só sabem fadiar com a grana que o pai lhe está. Peraí, o que você tá me pedindo que faça? Todos os dias desaparece gente, o tempo todo, e nem se ouve falar. História de um clã. 21 de março, na TNT. 22 de março, na TNT.